Nesse vídeo aqui você vai ver gente sendo demitida, há um game que tá trocando a gerência toda, o jogo fechando as portas pro Brasil, ninguém sabe onde tá nada, tá uma loucura esse point blank, ainda hoje no nosso canal de notícias, porque meu canal virou canal de notícias. Bom dia, ou será um mau dia? Senta aí, pega sua pipoquinha, porque hoje, hoje é pedrada. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e olha só, vamos discutir uma coisa que aconteceu no point blank, muita gente tá achando que o PB vai fechar as portas e calma lá, que a coisa é séria. Deixa eu colocar meu fone aqui, não vou precisar dele, mas vou deixar ele aqui, tava tendo um rumor que o point blank tava falinho, e isso se deu depois que alguém começou a demitir funcionários, demitir funcionários. Antes que você faça a velha afirmação, nossa mas o PB sempre falha e eu nunca vejo ele fechar, todo final de ano ou início de ano eu faço um vídeo desse jeito, e nos últimos eu mostrei que todo ano tem uma queda significativa dos players que estão jogando. Nos últimos anos foram de 20 mil jogadores pra 14 mil, e agora tá batendo 6 mil, então todo ano tem um regresso absurdo no jogo. E eu acho que agora é pra valer e eu vou te mostrar o porquê. Vou explicar o que aconteceu, e já adiantando, 19 horas de hoje, vai ter um videozinho de gameplay, relax, pra você relaxar, porque esse vídeo aqui é pedrada. Olha só o que vai acontecer no PB, o pessoal downgame praticamente vai cortar o competitivo, porque não dá lucro pra eles, e com razão o competitivo não dá lucro pra eles porque eles não sabem fazer da maneira certa. E eles demitiram, demitiram entre aspas né, os embaixadores do jogo. Os dois embaixadores eram o VET e o 400, eles recebiam o valor mensal e eles cortaram isso dos dois, eles eram embaixadores e recebiam pra promover o jogo, promover entre aspas né. Vamos falar disso, vamos falar das regras novas, vamos falar do fechamento das portas aqui no Brasil. Tá vindo um cara aí pra fechar as portas lá da Coreia, vou falar sobre também. Vamos botar o lado da empresa e vamos botar o lado dos jogadores da comunidade. Essas demissões podem ser que o jogo realmente tá indo de mal ao pior, eles estão sem dinheiro, e esse dinheiro eu acho na minha visão que é meio inútil, pelo menos pro lucro da empresa, porque vamos combinar que pagar uma quantia. Pra alguém divulgar o jogo, o cara tem que ser muito bom, e vamos combinar que hoje não tem muito criador de conteúdo bom no PB. Pelo menos não o que alguém precisa, pra chamar atenção, pra chamar gente nova essas coisas. Vamos dar um exemplo aqui do meu canal. O meu canal são de pessoas que não jogam mais o jogo. Sim, eu, o VET ou o 400, eles podem trazer pessoas novas pro jogo. Mas você acha que vale a pena pagar por mês, seja o VET, seja o 400, seja eu, vocês acham que vai dar um retorno pra eles? Eu acho que não. Até aí tudo bem. Pode ser que eles estejam cortando os gastos da empresa, pra eles reinvestir esse dinheiro em outra coisa, que dê retorno pra eles, até aí, ok. Ou realmente ele está com uma dificuldade financeira pra cortar esse dinheiro que eu já falei que eu acho meio inútil. Mas isso é a minha opinião, não importa se é o Luizinho, o Zezinho, que tá fazendo conteúdo e alguém que tá pagando, eu acho que no momento, alguém não precisaria pagar um criador de conteúdo. A não ser que for o criador de conteúdo, um cara muito grande. Outra coisa que aconteceu, que poucas pessoas sabem, veio de fontes confiáveis, hein? Meu canal virou choquei. Tá vindo um cara lá da Zepeto, lá da Coreia. A Zepeto, ela é coreana. Tá vindo um cara aqui pro Brasil. Eu não sei se ele vai vir pra fechar o jogo. A UnGame é só uma distribuidora aqui no Brasil, tá? A dona do jogo é a Zepeto. Talvez ele venha pra arrumar as coisas, entre aspas, ou ele venha realmente pra fechar o jogo. Isso é uma hipótese, mas que ele vai vir, ele vai vir. O pessoal que trabalha lá dentro já falou que o competitivo não dá retorno, como eu falei, porque eles não fazem o competitivo direito. E uma coisa que vocês precisam saber, se o jogo não tiver competitivo, o jogo morre. Seja qual o jogo for, tá? Você tem que ter um jogo em mãos, grande como GTA, pra não ter um competitivo, pra ele se manter, sabe? Vários jogos, como CSGO, Valorant, Crossfire, ainda tem competitivo. E eles mantêm o jogo e dá retorno pra empresa. Eu falei do GTA, mas tem competitivo de GTA. Mas o GTA é um dos poucos jogos, se o competitivo falir, o jogo ainda vai se manter, porque o GTA é muito grande. O competitivo do GTA, se eu não me engano, é de roleplay, tá? Todo mundo sabe que o PB tá de mal a pior, todo mundo sabe que é um game, faz um marketing horrível. É normal uma empresa fazer corte de gasto, tá? Agora a gente só tem que saber pra que ela tá cortando, se é pra investir em outra coisa, que isso é bem certo. Ou se ela só tá cortando porque ela tá com problema financeiro. E se o cara que tá vindo aí esse ano, chegar pra nós e falar assim, é rapaziada, acabou, fecha as portas aí, acabou. Isso que vocês estão vendo na tela aí, é onde tem point blank, aonde o jogo é distribuído. Ele é muito forte em outros países, mas olha na América Latina. É só o Brasil, rapaziada. O PB Caibo, que era grande, ele fechou. Não tem mais o PB da América Latina, só tem o brasileiro. Vocês perceberam o tanto de gente de outro país que tá jogando o PB brasileiro? É porque o deles fechou. Todo mundo sabe que o PB não vai durar muito tempo, mas eu acho. Na minha opinião, é que o cara tá vindo aí pra resolver algumas coisas. Eu acho que não vai fechar, sendo bem sincero. Agora, o competitivo é certeza que vai falir. Olha o que vai acontecer, tá? A gente lá dentro da One Game me falou. Não vai ter mais campeonatos presenciais, porque não dão retorno pra empresa. Vou voltar no ponto que a empresa não faz direito, porque era sim pra dar retorno. Não vai ter mais campeonatos presenciais. Então, tudo que tiver dentro do jogo vai ser tudo online. E isso é ruim por quê? Vai aumentar a quantidade de hacker no competitivo igual era antes. O pessoal vai parar de jogar por causa disso e por quê? Não vai animar tanto de jogar tudo online. O presencial que tinha movimentava um pouquinho o cenário, não muito, mas movimentava. E outra coisa que o PB vai acabar vai ser sobre as regras novas. E, rapaziada, eu vou falar um negócio pra você. Piorou, é sempre pior essas regras aí. Vou falar detalhado pra vocês e não ficar perdido. O que que aconteceu? A Zepeto mandou as regras do Mundial em 2025. Não sei se o Brasil vai ser convidado, eu acho que ainda vai. Se liga só nessas regras de maluco. Vocês já sabem que a gente usa uma regra diferente aqui no Brasil, porque a regra do Mundial não dá certo aqui. A última regra que quase acabou com o competitivo, eu até fiz um vídeo que é aquela bonequinha super rápida, uns itens super roubados. Virou tipo uma rouba up. Aí o pessoal não gostou e tirou. Aí desde então a gente joga com a regra mudada do Mundial. Eu não vou entrar muito em detalhe, por quê? Eu acho sim que tem que copiar a regra do Mundial, porém, se não der certo, faz uma regra só pra cá pra aumentar o jogo. O pessoal que volta nas regras, o pessoal do competitivo, eles não entendem de nada. Como eu sempre falo, é melhor ter uma regra diferente aqui com um competitivo maior. E os times passando dificuldade lá no Mundial. De todo jeito, não importa a regra, vai passar dificuldade qualquer um que for. Porque hoje não tem Game 7, não tem um time do Fox, não tem um time do Netenho, não tem um time do Quilão. Não tem Niang, FZN, não tem Fox, não tem esse pessoal que era nível Mundial pra poder ganhar. Pode achar ruim, mas eu tô falando um fato. O pessoal das antigas era muito melhor. Isso é indiscutível. Então é melhor ter uma regra que vai aumentar o público do PB aqui, do que ficar copiando a regra do Mundial. E talvez lá pra frente nem ter Mundial pro Brasil, porque o jogo aqui tá minúsculo. A última regra do Mundial era 5 bonequinhas, todo mundo rápido, todo mundo com 120 de life. Tinha virado um arroba up, só que agora mudou e eu vou falar meus pontos aqui. Pra mim ficou pior, tá? Tudo que eu for falando, eu vou colocar na tela pra vocês saberem o que é. Os mapas competitivos, tá? Saiu Blow City, não pode Blow City mais. Entrou Mansão Secreta, os outros mapas se manteve. Provence, Dawn 2, StormTube, Dawn, Luxville, Broken Allen e Safe House. A Provence fez uma rotação, saiu Sandstorm e entrou ela. E também adicionou o mapa novo, Mansão Secreta. Esse mapa é bom, tá? Eu vou dar um ponto aqui sobre mapas. Tem que ter rotação, não importa se o mapa é ruim ou bom, sempre tem que ter rotação. E essa Mansão Secreta é um mapa muito bom, dá pra fazer muita tática, é um mapa grande, é um mapa bom, não é um mapa ruim não. Os itens, rapaziada, que foram adicionados, essa Honey Badger, eu acho que ela não tem no PB ainda. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ela não chegou. Ela tem no Call of Duty, nos outros jogos ela tem. A Bora 12 TSR é uma sniper nova que eu acho que sempre deveria valer a melhor sniper, porque a sniper tem que matar com tiro. O pessoal do PB tem esse preconceito com sniper, eu não sei porquê. O pessoal aqui do Brasil. Então, ok, ponto positivo que essa sniper entrou, é uma sniper equilibrada, tá? Ela não é tão roubada assim, mas ela mata com tiro. A XM7 entrou, eu fiz um vídeo dela, é uma arma muito, mas com muito dano. VSK 94 Recamo também é uma arma que tem muito dano, mas ela é um pouco equilibrada. Agora você consegue um slot de arma especial, você consegue usar duas flash, duas smokes. Só que olha só o que que os caras inventaram. Medical Kit, mano. Imagina os bonecos super rápido com 120 de life usando dois Magic Kit. Eu falei pra vocês que virou um arroba up, uma crackdown, que eu não tenho nem palavras pra descrever isso. Nada a ver esse Medical Kit aqui. Acessórios permitidos. Asa de avião, âncora de navio, aqueles acessórios que você coloca na arma. Se fossem acessórios só visuais, eu não falava nada não. Mas esses acessórios, eles têm um efeito, tá? Dá até pra ver o HP do inimigo quando você mira nele. Esses chaveiros aqui, eu não gostei. Se fosse visual, ia ser bem legal, mas não é. E colocaram restrições. Além das restrições de Sniper e Dual, né? Se eu não me engano, é só um Sniper e você só consegue jogar com dois jogadores com Dual. Isso aqui já tinha, né? É limitado dois Duais por time. Eles limitaram os personagens super rápidos também. Agora só pode dois. E eu vou explicar pra vocês por que isso aqui vai piorar. E você consegue usar um Magic Kit por rodada. Mesmo assim, isso aqui é muito roubado. Só um player vai ter o Medical Kit. Mas eu acho que ele pode usar dois, tá? Um player só pode usar dois. Como eles colocaram o slot especial de arma aqui, eu acho que pode... Um player só pode usar dois, Medical Kit. Por que dois personagens ficam pior do que cinco? Pensa comigo. Você tá com um boneco normal, com um boneco que não corre. Imagina você com um personagem normal e o seu inimigo com um personagem rápido. Vamos supor num X1, com a bomba plantada. Primeiro, você não vai conseguir correr atrás dele. Você não vai ter chance de trocação. Porque o personagem vai pra um lado, vai pro outro. É muito rápido. E o personagem Idol pode ter mais HP também. Já pensou a bomba plantada e você querendo defusar e o cara vai, volta, sai correndo. O cara virando, fazendo rotação de bomba e com um personagem rápido. Imagina você tá com o seu time. Você não vai chegar primeiro pra marcar se você tiver com o personagem normal. Seu time tá marcando todas as posições. Você vai ficar com o personagem normal marcando a B. Você não vai chegar primeiro do que o personagem lá de terra. Ele já vai tá praticamente dentro do bom, porque é muito rápido. Se você não viu esse personagem ainda, procura no meu canal. Eu jogando com ele é muito, é bizarro o tanto que esse boneco é rápido. Eu acho que ficou muito mais desequilibrado. Porque os outros três players vão ter muita, mas muita desvantagem. Eu garanto pra vocês, vai ser insuportável. Vai ser pior. Porque agora vai ficar desequilibrado. Os três players que não vai jogar com esse boneco, vai levar uma desvantagem absurda. Eu não sei o que dá na cabeça do Zepeto. É um jogo muito competitivo. Que dá pra ficar muito competitivo. Usando as regras decentes. Sem essas armas com esse tanto de dano. Sem esses personagens rápidos. Sem ficar recuperando HP. Sem tudo isso aqui. O pessoal que escolhe a regra lá na Zepeto. Que essa regra é do Mundial. Eu acho que eles nem jogam o jogo. Eu tenho certeza que eles não jogam o jogo. O PB do Brasil, o competitivo, rapaziada. Pode ter certeza. Quando colocar essas regras. Vai acontecer igual uns meses atrás quando colocaram. Não batia nem time pra fazer semanal. Até os organizadores estavam perdendo dinheiro. Eu dou 100% de certeza que o competitivo do PB vai acabar. Já acabou muito tempo, pra falar a verdade. Tá na corda bamba. Antes que vocês perguntem. O jogo, ele vai manter muito tempo aí sem o competitivo. Muitos anos aí. Mas se você parar pra pensar. Vai ficar um pouco sem graça, né? Antigamente você viu o Netenho jogar. Você tinha um sonho de jogar contra ele. De ser igual a ele. Tinha outros players do competitivo. Que incentivavam o pessoal a jogar. Incentivavam o pessoal a não usar hacker. Incentivavam o pessoal a jogar limpo. Isso acabou faz muito tempo. Cita aí 10 jogadores de hoje que são do competitivo. Você não vai saber. Nunca tem notícia boa do PB, rapaziada. É só isso aqui. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Eu acho que isso aqui vai ser a pior coisa que eles fizeram. Eu sou bem realista porque eu não tenho o rabo preso com o game. Eu tô dando minha opinião aqui. Quero que você escreva nos comentários a sua opinião aí. O jogo vai fechar as portas muito rápido. Desse dia em diante pode ter certeza que só vai ter notícia ruim do PB. E eu vou ficando por aqui. É só notícia ruim. Eu não aguento mais notícia ruim. Adeus.